Fala galera, estou aqui então com um dos airsofts mais baratos do mundo, sim, este aqui. Vamos abrir para ver a bomba que nós temos aqui. Por que eu falo que é uma bomba, pessoal? Esse airsoft, ele volta para manutenção, acho que 95% das vezes que ele sai da loja. Então é um airsoft bem simples, vocês podem ver. Hoje o preço dele é de R$ 59,00 e praticamente é um brinquedo descartável. É um plástico bem, pode pegar um detalhe aqui, Igor. Um plástico bem molenga mesmo. Não creio que tenha peso aí de 100 gramas, 150 gramas no máximo. Mas o brasileiro tem a mania por querer o barato. Mas geralmente o muito barato não é muito bom. A gente pode pegar outras springs ali para vocês verem. Essa aqui geralmente a gente vende para criança, o pai tem uma condição econômica não tão boa, aí ele compra uma dessa. Só que o filho dele arrebenta no mesmo dia, porque aqui a gente tem umas peças internas muito chulas. Não aguenta, tá? E a arma vai acabar na parede num quadro. O pior é que ela é bem feinha para ficar num quadro. Ela tem um tamanho muito menor do que uma de verdade. Vou pegar mais ou menos aqui uma, para vocês verem. Aqui, ó. Aqui a mania de verdade, ó. Tem, acho que, sei lá, 70% do tamanho da mania de verdade. E é uma airsoft bem simples. Agora, se vocês quiserem ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, Igor. As springs. Então, aqui a gente tem uma gama grande de spring no site. Cola lá, gmtatico.com.br. Põe, mete o dedo no like aí para ajudar a gente também. E a nossa especialidade é airsoft e armas de pressão, né? Então, a gente tem uma grande variedade no site. Essa é essa lá que vocês vão ver. Aqui, então, a gente tem uma que é seis vezes o preço daquela, até quase sete, tá? É em polímero ainda, mas você já vê um acabamento melhor, tá? O acabamento, o tamanho dela é um para um da Desertigo Real. O carregador, enfim. Existem springs e springs, mas este aqui é o mais barato do Brasil Cipá do mundo. Agora, a gente vai lá dar uns tidos com essa máquina para vocês verem. Pessoal, voltando então. Vamos tirar com essa máquina de R$ 59,00 aqui. Lembrem que o barato às vezes sai caro, hein, pessoal? Tem três meses de garantia, como a nossa legislação pede, mas o cliente geralmente não fica muito satisfeito. Vamos colocar aqui. As bolinhas. Coloquei quatro só. Ó, é spring, então eu tenho que puxar para trás. Vamos fazer o FPS dela. Fits per second, né? Seria aí a significado de FPS. Nós temos 98 FPS no primeiro disparo. 98 FPS. Então, aí, vamos ver se ela chega ali no final do alvo. Vou atirar ali no alvo. Está pegando a arma aí. Vamos ver se ela chega ali no final. Estou fazendo a nossa imassa. Não saiu. Espero que ela não tenha quebrado já nesse segundo disparo, mas não, faltou bolinha. Vamos colocar de novo aí uma bolinha só para a gente ver se ela chega ali. Pensou se tivesse quebrado na minha mão? Que ironia do destino. Vamos de novo. Está mais só dois tiros aí dando. Eu acho que ela quebrou na minha mão, pessoal. Então, deu aqui um engavetamento de bolinha. Dá para ver a bolinha aqui. Já vai para o Silmar desmontar ela aqui. Deu para o mesmo. Caiu as bolinhas. Caiu as bolinhas. Acho que temos mais uma chance. Vamos lá. Mais uma chance. Vamos ver se ela chega lá. E ela subiu e caiu ali. Então, pessoal, resumindo aí a ideia desse vídeo, é fazer uma sátira aí com airsofts muito baratos, tá? Às vezes você compra para uma criança brincar e a criança acaba ficando desgostosa de ter um airsoft muito simples ali na mão. Não consegue brincar direito. Finalidade desse aqui, pessoal, é dar para a criança bem pequenininha. O relógio de nossa legislação não permite brincar de polícia ladrão sem atirar. Então, a pessoa simula que está com uma arminha brincando de polícia ladrão sem atirar no outro. Aí é tranquilo. Agora, querer que isso aqui tenha precisão ou acerte um algo muito longe é pedir demais. Beleza, apaziada? Fico por aqui, então. Até o nosso próximo vídeo.